Oi gente linda, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma linda lembrancinha de EVA para o seu chá de bebê ou saída de maternidade. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações para receber notificações de vídeo novos toda semana. Se vocês querem aprender, vem comigo! Para começar, você vai pegar um EVA e vai medindo 9,5 por 9,5. Isso se você quiser deste tamanho, se você quiser um pouquinho maior, você pode colocar 12 centímetros, de hoje também vai ficar legal. Aí você corta, depois o cortadinho vai ficar assim, quadradinho. E agora nós vamos fazer a cabecinha do bonequinho. Eu peguei esse copinho de remédio para poder fazer a cabecinha do bonequinho. Aí você corta. Aí eu fiz também, gente, o EVA, essas mãozinhas e o coraçãozinho. Eu vou deixar o molde na descrição do vídeo, tá bom, gente? Agora você vai pegar o EVA e vai dobrar ele. Vai fazer tipo uma cartinha. Você faz um pouquinho, amassa um pouquinho e passa cola quente. Gente, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe seu like. Tira o excesso de cola. Se quiser colar com cola universal também fica bom, tá, gente? Agora vamos colar a cabecinha. É muito fácil essa lembrancinha, gente. E é super barato, porque com o EVA, você vai poder fazer muitas. Agora você faz duas bolinhas de tamanho diferente de corte, que vai ser a chupetinha do nosso neném. É só colar. Gente, inscreva-se no canal. Você cola ela. Fica muito fofinho. Colo o coração do meio, né, que é pra tampar. E é só colar as mãozinhas. Com a caneta permanente, nós vamos fazer os olhinhos. É super fácil também de fazer essas duas bolinhas. Faz o cabelinho. Vai dar um charme. E tá prontinho. Vai ficar assim. Aí, gente, olha só. Eu fiz esses outros, que é de menino e de menino. E olha só como ficou esse lindinho. Pra diferenciar, eu fiz um lacinho de fita de setinho. E fica super lindo, olha. Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem. Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.